Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Lê Biscuit. No vídeo de hoje você vai ver o passo a passo de uma cesta de Páscoa linda que foi feita em MDF e é muito fácil de fazer. E o mais legal é que ela é uma caixa super versátil, você pode usar tanto na Páscoa quanto em outras ocasiões também. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu joinha e também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade. Além de, claro, compartilhar essa dica com os seus amigos porque eles precisam ver esse tutorial também. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o site e também as redes sociais da Lê Biscuit e não esquece que todos os produtinhos usados nesse vídeo você vai encontrar na Lê Biscuit mais próxima de você. Agora vamos pro tutorial. Pra começar eu escolhi esse caixote de madeira e a gente vai pintar ele todinho com uma tinta branca em PVA como vocês estão vendo aí. Pra pintar eu escolhi esse rolinho porque é muito mais fácil, gente. E ficou assim. Pra dar acabamento eu vou usar essa tinta PVA Metallica Rose Gold. Olha só como vai ficar lindo. Então eu peguei um aplique pra madeira, gente. Vou usar também uma tinta PVA Marrom. Vou virar do outro lado porque eu não quero essa parte escrita Love e vou pintar tudinho de marrom. Quando eu terminar é só posicionar ali no lugar que eu quero. Agora eu escolhi essa fita de juta. Ela é trançada, ela é bem charmosa e vai ficar muito bonita na nossa cesta também. Eu vou fazer alguns laços pra gente colocar como detalhe da nossa cesta. Olha só. Eu também peguei um pedaço de feltro pra gente fazer uma embalagem super fofa pras nossas barras de chocolate. Você pega uma barra, posiciona ali pra você ver a medida e vai cortar sobrando um dedinho de cada lado pra não ter erro. Depois de abrir a tira que a gente fez, você vai colar com cola quente. É super fácil, gente. Lembrando que é pra fazer isso do lado avesso da peça porque depois a gente vai precisar desvirar pra ficar com o acabamento perfeito. Agora é só colocar nossa barra lá dentro. Escolhi essa fita de cetim bicolor pra gente fazer um laço e também uma tag com uma patinha de coelho pra dar acabamento e ficar ainda mais bonito. Daí foi só fazer um furinho pra colocar no meu laço. Depois eu decidi recortar a ponta da minha embalagem porque eu achei que ficou muito grande. Mas você aí pode deixar do jeitinho que você gostar. E agora que ficou tudo pronto é só a gente rechear essa cesta com ovos de páscoa e os chocolates mais gostosos que a gente encontrar. Eu deixei essas sugestões de ovos e de chocolates pra vocês mas indo a uma loja Le Biscuit você vai ver a grande variedade de chocolates pra essa páscoa e vai poder deixar a sua cesta ainda mais recheada. É isso, gente. A nossa cesta ficou pronta. Então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se você gosta de vídeos assim deixa o seu joinha e, é claro, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma novidade, tá? Tem sugestões de vídeos novos? Deixa aqui nos comentários porque é super importante pra gente. Não vai esquecer que todos os produtinhos usados aqui hoje você vai encontrar na Le Biscuit mais próxima de você. Então é isso, um beijo até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!